Quem souber dá uma cantadinha aqui, essa acho que todo mundo sabe Gonzaguinha Chega de tentar, dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Me entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir se dar E se perder, e se achar, e tudo aquilo que é viver Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo Rasgando, tomando meu corpo Então eu Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de tentar, dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou O que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo Então eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Gostando, se dor da dias Salmo Galona Com Acabado Galenta Obrigado.